Nós estamos aqui na Lua Morena, na realização da Escolha da Rainha 2024, da 56ª Expo Agro. Quem tá por aqui é a Thaís, que foi a vencedora no ano passado, e veio aqui pra passar a faixa. E aí, Thaís, como é que você se sente sendo a rainha dessa nova fase da Expo Agro? Deu uma alimpia muito grande pra mim, e eu sempre sonhei sem a rainha de rodelo, nem de um monte, mas teria que seria a rainha da Expo Agro, que é uma das maiores condições da agricultura, que é o nosso lado de Mato Grosso. Tenho certeza que a nova escolhida aqui vai fazer o justo ao seu posto, porque o composto está sendo muito recolhido, então estaremos bem representados. É uma honra estar participando desse concurso, a gente leva grandes amizades, conhecimento e novas experiências. Está sendo uma experiência única, muitas emoções, o grande dia, o nervosismo, também vou levar a amizade das meninas a ver e conhecer cada uma. Está sendo um prazer estar participando desse concurso, que na verdade era um som meu que eu estou realizando, e eu vou levar para o resto da minha vida, da minha geração, da minha geração. Estou muito feliz de participar e levar as coisas aqui para as meninas também, então diz aí, eu vou levar para o resto da minha vida, nunca vou esquecer da sua experiência que eu tive hoje. Boa noite. Eu vou fazer uma experiência incrível, já passei por um desfile, porque eu tenho uma experiência incrível, já tenho uma vitória nova, já tenho uma experiência incrível que eu vou levar para o resto da minha vida. Boa noite, a experiência que eu vou levar é, com certeza vai estar para a terra, bebrando, minha família lá me assistindo, que foi um momento único e muito gratidante. Boa noite, boa noite, foi estar sendo uma experiência incrível, aprendi muitas coisas com as meninas, e é uma amizade que a gente vai levar, né, mesmo acabando o concurso, vamos levar amizade, e eu só tenho a agradecer mesmo. Uma das candidatas ao título de Rainha das Pagos 2024 é a Michelle, fala aí Michelle, qual que é a experiência que vai levar para o resto da sua vida, esse concurso. A experiência que vai levar para o resto da sua vida, a experiência que vai levar para o resto da sua vida, a experiência que vai levar para o resto da sua vida, a empresa da Pagos 2024, com muita alegria, com muito amor, na qual eu tenho muito amor e muito orgulho, e estarei representando muito lento. A Aline Michelle é uma das concorrentes, a Rainha das Pagos 2024. Nothing more for you.